Tá vindo, hein? Olha lá, ó, ó, de novo, meu amigo, vou ficar milionário desse jeito, milionário. Isso aqui é a fórmula pra você ficar milionário na internet, é só você fazer alguns trouxas baixarem esse aplicativo que eu tava usando aqui, colocar dinheiro lá dentro, apostar algumas vezes até perder, e aí deixa eu te contar uma coisa, você ganha metade de tudo que eles estão apostando. É ou não é uma boa? Já pensou se achar um monte de trouxa por aí que bota um monte de dinheiro, tudo que eles perderem. E metade é seu. É muito simples, é muito fácil você ficar milionário desse jeito. Só que tem um porém, você precisa largar todos os seus princípios, valores e dignidade pra fazer isso aqui. Eu vou te mostrar hoje o que nunca te contaram sobre o iGaming, que é um nome bonito pra apostas online. Fala, Lobo Matheus aqui, seja bem-vindo a este canal e seja bem-vindo também a este vídeo. Neste canal aqui nós falamos sobre marketing e fundos de vendas de uma maneira totalmente descomplicada. Se você curte esse tipo de conteúdo que eu faço, deixa o seu gostinho aqui embaixo, porque esse vídeo aqui é muito importante chegar nas pessoas que estão precisando. Se você gosta desse tipo de conteúdo, conto com você pra isso. Faz esse vídeo chegar a mais pessoas e assim você me ajuda aqui também. Hoje eu vou falar pra você o que nunca te contam ou nunca te contaram sobre o iGaming, que é um nome bonito pra apostas online ou casas de apostas. O termo iGaming, só pra você entender, ele abrange, né? O nome bonito é uma roupagem diferente que deram pra apostas online, cassinos online, apostas esportivas e mais um monte de bagaceira que entra dentro do termo iGaming. Conta aqui pra mim nos comentários se você já ouviu falar disso ou não. Eu nunca tinha ouvido falar até pouco tempo atrás, quando eu conheci uma pessoa que faz isso e eu vou te contar essa história aqui mais pra frente. O iGaming foi uma das indústrias digitais que mais cresceu nesses últimos dois anos, principalmente na indústria brasileira e já é uma indústria bilionária. E repare quando eu falo indústria, não é porque é coisa boa não, tá? É o nicho, a área de iGaming cresceu tudo isso. Promessa de dinheiro fácil e dinheiro rápido teria como não crescer? Tem como não crescer com vossas pessoas te prometendo ganhar milhares ou milhões de reais apostando o seu dinheiro online? Agora, eu mantenho o que eu te falei no início desse vídeo. Se você quer ficar multimilionário, é muito simples. É só você encontrar um aplicativo desse daqui, encontrar um monte de trouxa que aposta o dinheiro dentro desses aplicativos. Quando essas pessoas perdem, você fica com metade de tudo que elas perderam. Deixa eu te contar mais, você ainda ganha por cada trouxa que você coloca pra dentro desse aplicativo. Eu já tô preparado aqui pra galera vindo nos comentários e falar Ah, Matheus, mas aí você tá falando, não, iGaming é legal. Eu uso, eu faço iGaming. Se tem pessoas que querem jogar, por que que eu não vou vender? Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Tem um vizinho aqui que o filho dele é viciado em crack. Ele já vendeu metade das coisas que tinha na casa. E existe demanda pro crack e nem por isso é legal. E nem por isso eu saio vendendo por aí porque tem pessoas usando. Eu sei que vão justificar isso aqui nos comentários, que se tem demanda, tem gente também que vai ter ali pra oferecer. Se não for você, que seja outra pessoa. Mas deixa eu te falar uma coisa, que seja outra pessoa antes de você. Se você não entendeu ainda, iGaming é o nome bonito que deram pra apostas online. Cassinos, casas de apostas, é, bet, não sei o que. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui existe uma grande chance dele sair do ar. Ser desmonetizado ou qualquer coisa do tipo. Porque quando eu falo isso, eu não tô mexendo com peixe pequeno, tô mexendo com peixe grande. E eu quero te mostrar aqui um lado não mostrado, que não te mostram sobre esse mundo que dizem por aí que é mil maravilhas e a nova onda do marketing digital pra te deixar milionário. Você ganha todas as vezes que alguém perde quando aposta nesses aplicativos. Trabalhar no mercado de iGaming significa que você é parceiro ou afiliado de uma ferramenta dessas. E quando alguém entra ou perde lá dentro, você ganha. E eu fiz aqui algumas pesquisas e eu achei umas coisas bem interessantes, olha só. Existem dois termos que as pessoas usam, as pessoas desse nicho, desse golpe usam, pra dizer o quanto elas vão ganhar por cada pessoa que passa pelos aplicativos. O termo é CPA e Revenue Share. O que é isso, Matheus? Explica esse negócio. Todas as vezes que alguém, que é algum afiliado dessas casas de apostas, alguém vinculado a essas casas de apostas, traz uma nova pessoa lá pra dentro, essa pessoa deposita dinheiro, a pessoa que trouxe ganha um valor. Eles chamam aqui de CPA, que até onde eu entendi aqui nas minhas pesquisas, varia de R$20 a R$50 por pessoa que entra dentro do aplicativo. Diz pra mim, como é que pode uma casa de apostas pagar de R$20 a R$50 por pessoa que entra lá dentro, se a pessoa corre o risco de ganhar? E ainda, eu descobri que existe uma outra coisinha chamada Revenue Share, que é basicamente o compartilhamento das perdas. Eu sei que no vídeo do Abraham, eles já falaram sobre isso, né? Sobre a Blaze compartilhar as perdas das pessoas com os afiliados e com os influenciadores. Eu adoricei também que o Penin falou disso, que quando as pessoas perdem nessas casas de apostas, elas compartilham as perdas das pessoas com quem trouxe essa pessoa, isso aqui é bem presente também no iGaming, que também envolve a Blaze nesse caso. CPA é o custo por aquisição de pessoas, ou seja, cada vez que algum afiliado traz uma pessoa nova pra dentro desse aplicativo. E cada vez que essa pessoa aposta, esse afiliado também ganha. Aposta e perde, né? Esse afiliado também ganha. Só que aí, entram alguns poréns, né? Eu sei que falar em dinheiro fácil e você entra num site desse aqui, tem um monte de Lamborghini, dinheiro, não sei o que, não sei o que. Só que você tá ganhando dinheiro todas as vezes que as pessoas perdem dinheiro. Não tem como isso dar certo, não tem como isso ser bom. Pelas pesquisas que eu vi, meu amigo, um negócio cheio de polêmica. Casas de apostas que não pagam os ganhadores, afiliados que não recebem as comissões, empresas de fachadas em paraísos fiscais, influenciadores que ganham as custas das perdas das pessoas. Eu vou te falar uma coisa, eu conheci pessoas que faturam milhões enganando as outras pessoas, porque todas as vezes que as pessoas perdem, esses afiliados ganham pela perda da pessoa. Deixa eu te contar uma história que você vai entender. Eu tava no Mastermind com os maiores empreendedores do Brasil, a gente tava almoçando numa mesa, e de repente chegou uma pessoa, meus amigos, inclusive, estavam na mesa, e chegou uma pessoa nova nessa mesa e sentou lá, que tinha acabado recém entrar no Mastermind. E essa pessoa sentou lá com a gente, a gente começou a bater papo, muito gente boa, comecei a conversar com ele, e ele contou uma coisa que tinha acontecido na vida dele, que era uma coisa ruim, uma coisa horrível que aconteceu. A gente ficou muito chateado de ter acontecido isso com aquela pessoa, não conhecia ele, foi a primeira vez que eu troquei a ideia com ele, e o restante da galera da mesa também. E a gente falou, cara, puta, que foda acontecer isso contigo, né? Puta, não tem o que fazer, e vamos ajudar, e o que dá pra gente fazer pra melhorar isso aí, pra você ficar melhor e tal. E a gente bateu um papo por um tempo, e depois eu, conversando mais a fundo com ele na mesa, eu perguntei o que ele fazia. E ele falou que mexia com iGaming. E da hora que ele falou que mexia com iGaming, eu juro pra você que subiu meu sangue, surtou meu sangue, porque eu tinha recém-descoberto o que era o iGaming. É você ganhar sobre as perdas das pessoas dentro de casa de apostas, não tem como isso ser bom em nenhum dos mundos paralelos que essas pessoas vivem. E no meio de todo mundo, na frente de todo mundo, que tava lá, todos os empreendedores, cara, você acha certo isso que você faz? Ele falou, ah, Matheus, eu nem penso nisso, cara. Eu só faço porque eu precisava de dinheiro. Eu precisava de dinheiro, comecei a fazer, e hoje eu ganho milhões com essa estrutura que eu montei aqui. Eu falei, mas você não pensa nas pessoas que estão do outro lado? Essas pessoas que estão perdendo pra você poder ganhar? Eu nem paro pra pensar nesse negócio. Se eu pensar nisso, eu não vou fazer. Então é melhor eu não pensar e continuar fazendo e ganhando meu dinheiro. E eu fiz uma última pergunta pra ele na frente de todo mundo, que eu achei que depois eu fiquei mal de ter feito essa pergunta. Eu deveria ter chamado essa pessoa pro canto e perguntado pra ele depois, isoladamente, não na frente de todo mundo. Porque eu não gosto de expor as pessoas e pouco me importa o que os outros estão fazendo. Só que eu realmente queria entender o que essa pessoa pensava pra ganhar dinheiro enquanto outras pessoas perdiam. E eu perguntei na frente de todo mundo, e isso foi horrível, tá? Eu perguntei, cara, você não acha que você já ganhou dinheiro o suficiente pra continuar ganhando enquanto as pessoas estão perdendo? Você não acha que tá na hora de você usar o dinheiro que você tem pra gerar algo de valor pro mundo? E mesmo assim ganhar dinheiro por isso? Porque existe como você fazer isso. Você fazer dinheiro enquanto você ajuda as pessoas. O que você faz hoje é ganhar dinheiro enquanto as pessoas perdem dinheiro. E assim, não existe dinheiro com karma pior. É como se esse dinheiro viesse banhado de sangue pra sua carteira e pra sua vida. E você vai continuar fazendo isso mesmo? Falei, Matheus, cara, agora que eu tô grande, que eu tenho dinheiro, que eu não me preocupo mais com grana, talvez eu pare de fazer o que eu tô fazendo e vá fazer outra coisa. Só que daí aconteceu uma coisa que me enojou mais ainda, assim, me deu... Ah, cara, foda. Que a pessoa que tava com ele falou assim, Matheus, é, falou pra galera da mesa, né? Falou assim, eu tava esses dias, eu postei um stories falando que eu tinha comprado uma bolsa nova, um relógio novo, não vou lembrar exatamente o que era. E eu falei que era do dinheiro do jogo, que eu tinha ganhado apostando. Mas, na realidade, eu ganhei pelo dinheiro que as pessoas estavam perdendo. Então, as pessoas que estavam assistindo e eu tava feliz, era o próprio dinheiro delas que eu tinha comprado. E eu, sinceramente, me perguntei, como que essas pessoas conseguem deitar a cabeça no travesseiro à noite e conseguir dormir sabendo de tudo isso? Deixa eu te contar o porquê. Eu conheci uma pessoa depois disso, duas pessoas depois disso, e uma delas perdeu mais de 300 mil reais em aposta online. E eu conheci essa pessoa que perdeu 300 mil reais, e ela me contou como foi isso. Ela começou apostando, colocava 10 reais e ganhava 50. Colocava 10 reais e voltava 50. Colocava 20 reais e voltava 60. E assim por diante. Começou a apostar e ganhar, apostar e ganhar. Perdi algumas vezes, apostar e ganhar. E cada vez mais conseguia. Até que um dia ele colocou 300 reais, voltou 600 e começou a ganhar, ganhar, ganhar. Subiu a cabeça dessa pessoa. Ela foi no banco, emprestou 300 mil reais do banco, voltou e apostou tudo. Adivinha o que aconteceu quando essa pessoa, esse trouxa, apostou 300 mil reais em uma casa de aposta online? Adivinha o que aconteceu? Ele perdeu tudo. Perdeu tudo que ele tinha. Ele tinha um estabelecimento, tinha uma loja. Ele teve que estar tendo agora que vender essas coisas dessa loja para pagar o valor que ele tinha apostado dentro dessa casa de apostas. E adivinha só, o que aconteceu com quem indicou essa casa de apostas para essa pessoa? O afiliado de iGaming, que fez essa intermediação entre o apostador e a casa de apostas. Esse intermediador ganhou metade de tudo que essa pessoa perdeu. Então, pensa os 300 mil reais que ele perdeu apostando, o afiliado ganhou 150 mil reais. É ou não é dinheiro fácil? É ou não é muito simples você ficar milionário desse jeito? Só que a pergunta que eu te faço é, até que ponto vale a pena você deixar seus princípios, os seus valores, a sua integridade pelo dinheiro? Até que ponto vale você ganhar 150 mil reais da perda de uma pessoa e da desgraça da vida inteira dessa pessoa de agora em diante? E é total culpa dela, com toda certeza. Ela só apostou porque ela quis. Mas como que você, que fez esse intermédio, consegue dormir e receber esse dinheiro sem sentir esse karma? E a segunda história que eu quero te contar sobre isso é que eu encontrei uma pessoa em um evento esses dias atrás e essa pessoa chegou pra mim e a gente bateu uma foto, inclusive vou colocar a foto aqui se for possível, se ele autorizar. Ele chegou pra mim e falou Matheus, muitas pessoas já me ajudaram a criar negócios, mas você foi a única pessoa que me ajudou a destruir o meu negócio. Eu falei, rapaz, eu já ajudei a criar muitos negócios, já ajudei muitas pessoas a criarem negócios. Agora, destruir o negócio é a primeira vez que alguém está chegando e me falando. Eu fiquei até meio na defensiva, eu falei, puta, o que esse cara vai falar? Ele vai, um hater aqui ao vivo é complicado, né? Aí ele falou, cara, eu trabalhava com casa de aposta, Matheus. Eu ganhei muita grana incentivando as pessoas a apostarem e ganhando dinheiro quando essas pessoas perdiam. Muita grana. Só que depois que eu assisti um vídeo seu, isso me deu um remorso tão grande, eu me senti, eu senti uma carga tão pesada que eu decidi abandonar tudo isso pra focar no que é certo agora. Eu só vou ganhar dinheiro de agora em diante, fazer dinheiro de agora em diante, quando eu realmente ajudar as pessoas. Então eu vou fazer um comprometimento aqui contigo. Eu vou te marcar e a gente vai bater um papo e a gente vai tomar café junto. Assim que eu bater os meus primeiros 100 mil reais de forma ética. Porque eu fazia 100 mil reais por mês ganhando dinheiro da perda das pessoas. Só que agora eu tô te falando aqui que eu abandonei essa vida e eu vou ter esse ponto de mudança. A gente vai tirar essa foto e a gente vai comemorar isso junto quando eu fizer os meus primeiros 100 mil reais gerando valor pro mundo e não mais ganhando quando as pessoas perdiam. A gente bateu essa foto e tá ali. Vamos ver onde é que ele vai chegar. Ele tava se dedicando a ver se vai chegar onde ele falou que vai chegar. E aí, essas pessoas do mercado de iGaming que você vê um monte de vídeos por aí, não é muito longe de você encontrar um monte de casas de apostas. Deixa eu te contar aqui quantos mil já me ofereceram aqui pra divulgar a casa de apostas não é o que se falar. Essas pessoas ganham todas as vezes que elas trazem uma nova pessoa pra dentro da casa de apostas e todas as vezes que essas pessoas perdem. Só que o problema maior nem é isso. Deixa eu te contar uma coisa. A maior parte desses influenciadores e essa galera esses golpistas que te dizem que iGaming é um mercado legal e que faz sentido. Esses dias eu vi um vídeo do cara falando que é totalmente legalizado. Legalizado é uma ova porque isso nem é permitido aqui no país. as pessoas apostam as pessoas usam droga e nem por isso é permitido. Não tem por que você vender não tem por que você mostrar isso pras pessoas a menos que você não tenha ética nenhuma. Sabe o que eu descobri? Que esses influenciadores que se dizem influenciadores mas na verdade são golpistas eles divulgam vídeos falsos pra sua própria base pros próprios seguidores que confiaram nesse influenciador e levam esses seguidores com vídeos falsos pro site de apostas. Assim como eu te mostrei no início desse vídeo. Com 5 minutos de pesquisa eu encontrei uma casa de apostas que é a coisa mais fácil do mundo. Entrei lá com crio um cadastro de afiliação falso eles me deram uma página cheio de vídeos e links e posts com um monte de mulheres com os melões quase que pra fora pra chamar a atenção dos trouxas pra eu poder divulgar isso nas redes sociais. Isso aqui é um vídeo que esses influenciadores usam. Eu dou play e ele aparece que eu ganhei olha só dá a impressão que eu tô ganhando mas na realidade isso aqui é um vídeo fake que os influenciadores usam pra levar os próprios seguidores pro abate dentro da casa de apostas. A pergunta que eu te faço agora se você faz esse tipo de coisa aqui até que ponto é justo ganhar dinheiro às custas das perdas dos outros? Até que ponto vale a pena você melhorar a sua vida em deterioração da vida de outras pessoas? Até que ponto vale você subir na vida pisando nas outras pessoas? Porque é isso que você tá fazendo. Ganhar quando os outros perdem é dinheiro com um karma ruim pra sua vida. E eu sei que a aposta é natural do ser humano desde que o mundo é mundo as pessoas apostam e perdem e vão continuar apostando pro resto das vidas. mas a questão é você que tá aqui agora assistindo esse vídeo você tá ciente do que acontece você vai continuar fazendo isso por dinheiro de agora em diante? Deixa eu te contar uma coisa existem inúmeras maneiras diferentes de você fazer dinheiro pela internet sem que você suba nas outras pessoas ou acabe com a vida das outras pessoas. Ah Matheus mas elas vão fazer isso mesmo se eu não indicava outras pessoas vão indicar então deixe que as outras pessoas indiquem mas você vai conseguir dormir você vai conseguir colocar a tua cabeça no travesseiro de noite sabendo que você tá fazendo isso com as pessoas se não for você deixa que os outros façam sempre vai ter gente pra fazer mas que não seja você e existem sim inúmeras outras maneiras diferentes de você enriquecer de você se tornar milionário sem que você pise nas pessoas ou sem que você use essa relação de ganha-perde porque eu sempre acredito de verdade que pra você ter uma vida feliz você precisa criar algo de ganha-ganha na sua vida você só pode ganhar quando as outras pessoas ganham também eu quero que você imagine a seguinte situação você chega na frente de um labirinto e você percebe que lá no final desse labirinto tem um valor infinito de ouro tem um pote ilimitado que fica jogado como se fosse o fim do arco-íris tem um pote ilimitado de ouro lá pra você só que pra você chegar nesse pote de ouro você tem que caminhar entre esse labirinto e muitas vezes errar o caminho várias e várias vezes até que você encontre um dos caminhos certos pra chegar lá na frente só que ao mesmo tempo se você olhar pro lado você vai perceber que tem um caminho livre caminho livre pra você chegar num pote de ouro qual caminho você escolheria você iria pelo caminho mais difícil onde você precisa errar várias vezes até chegar lá ou você olharia pelo caminho livre e iria direto até um pote de ouro esse pote de ouro pequeno menorzinho você olha ali e fala caramba na minha opinião o que eu sentiria estando nessa situação seria o porquê que aquele pote de ouro tá tão fácil o porquê que é tão simples chegar ali se eu tenho que passar esse labirinto inteiro por aqui porquê que existe esse outro caminho que tá tão fácil e quando tá tão fácil o porquê tá tão fácil confessa pra mim que você também acha que tem algo de errado com essa situação afinal se existe um caminho que é muito difícil pra chegar lá e outro que é muito fácil o porquê que as pessoas escolheriam o caminho mais difícil e aí você pega e vai até esse caminho mais fácil até esse pote de ouro e você percebe que chegando lá esse ouro ele foi coletado à custa das vidas das pessoas esse ouro ele foi roubado e foi tirado das pessoas à força e você como é livre e espontâneo você pode pegar esse pote de ouro se você quiser sabendo que ele veio às custas do sofrimento das outras pessoas ou você pode voltar e fazer o caminho mais difícil e chegar no ouro sabendo que esse ouro ele é totalmente livre e seu que você fez isso sem ter que tirar nada de ninguém eu tô falando aqui que as pessoas que foram até esse pote de ouro mais fácil pegaram e estão felizes em ter pegado esse pote de ouro sabendo que isso foi às custas e ao sofrimento dessas pessoas e isso me lembra uma coisa muito interessante que eu assisti num episódio de Rick and Morty que é sobre o diabo tinha um episódio do diabo as pessoas podiam chegar no estabelecimento desse tinhoso lá e pegar qualquer coisa de dentro desse estabelecimento então tinha um tênis tinha um perfume e cada coisa tinha um benefício só que escondido tinha um malefício também então por exemplo tinha uma pessoa que chegou e pegou um par de sapatos que faria essa pessoa ganhar a maratona essa pessoa pegou o par de sapatos colocou no pé e ganhou a maratona o porém é que esse produto de graça ele tem um preço a ser pago essa coisa fácil tem um preço a ser pago essa pessoa que ganhou a maratona nunca mais conseguiu parar de correr ou seja ela morreu correndo um outro caso dessa mesma loja também é de um homem que passou um perfume ele pegou o perfume e o perfume era de graça que ele podia ter usado era muito bom pra ser verdade toda vez que ele passasse o perfume ele atrairia diversas mulheres pra ele só que o preço a ser pago nesse caso é que nunca mais subiria então tudo que é de graça tudo que é muito simples e tudo que é muito fácil você pode ter certeza que vai ter um contrapeso um ônus uma coisa que vai te puxar pra baixo ao invés de te levar pra cima eu tô sendo o mais cauteloso possível dentro desse vídeo pra não citar nome de pessoas e não fazer referência a nenhum tipo de pessoa porque você sabe das pessoas que eu tô falando eu não preciso ficar citando aqui ou dando visão pra essas pessoas ou falando diretamente de cada uma delas mas você sabe de quem eu tô falando não adianta nada você ganhar dinheiro sendo que esse dinheiro carrega um karma pesado uma energia pesada que esse dinheiro ele veio da perda de alguém não adianta nada você ficar multimilionário e saber que esse dinheiro não pesa nada na sua vida porque você ganhou as custas das perdas das outras pessoas não adianta nada você entrar no mercado que dizem que é tudo muito fácil mas quando você ganha tudo isso você não sente mais felicidade e é isso que acontece quando você ganha esse tipo de dinheiro você não sente mais felicidade porque esse dinheiro nunca vai te satisfazer porque ele veio com o karma pesado esse dinheiro veio da perda do sofrimento de outras pessoas então quando te falarem do termo iGaming corra fuja não fique nem perto de uma pessoa que está te oferecendo isso porque isso nem de longe é uma coisa boa no mundo pode parecer que talvez por mais na situação que você esteja nesse momento seja difícil e talvez seja uma alternativa para você querer ganhar um dinheiro fácil para resolver sua vida o mais rápido possível mas vai por mim esse dinheiro ele não vale a pena esse dinheiro está vindo da perda das pessoas essas casas de apostas estão em paraísos fiscais essas casas de apostas ganham milhões sobre as pessoas que estão perdendo não faça parte disso não vá na nova onda do digital que é uma nova maneira fácil de você ganhar dinheiro só para ser mais um no meio da multidão e deixe que os outros façam o que eles se eles quiserem continuar fazendo meu alerta aqui para você é não faça se você puder me ouvir não faça usar vídeos falsos para enganar as pessoas não é bom isso não vai te trazer felicidade independente da quantidade de dinheiro que isso te traga trazer pessoas para perderem o dinheiro numa casa de apostas que possuem algoritmos manipulados para que você perca depois de uma certa quantia de dinheiro não vale a pena acreditar nessas pessoas que estão te falando isso também não vale a pena e sabe uma coisa que essas pessoas fazem se você procurar no Google agora se você vier aqui no Google editar iGame ou casa de apostas você vai perceber que o esquema é basicamente o seguinte essas pessoas levam você para um produtinho muito baratinho como uma casa de sinais ou algo do tipo é a mesma coisa que aconteceu com as opções binárias há um tempo atrás para uma casa de sinais e talvez seja super baratinho R$19,90 R$9,90 R$7,00 R$3,99 R$20 e poucos reais e você paga esse produto achando que esse produto vai ser muito bom e você percebe que lá dentro eles te mandam links de casas de apostas e aí você começa a seguir os sinais que essas casas estão te mandando de repente você começa a ganhar aqui perder ali perder ali você começa a mais perder do que ganha e aí você percebe caramba eu paguei R$19,90 nesse produtinho eu paguei R$7,00 nesse produtinho como pode esse influenciador ter milhões ou ter carros luxuosos e casas luxuosas e eu pagando super barato como pode mesmo assim ele ter tudo isso deixa eu te contar uma coisa esse dinheiro que você está perdendo está indo tudo para ele e tem muita gente grande nesse mercado que se diz milionário se diz empreendedor mas na realidade está ganhando dinheiro à custa das perdas dos seguidores fuja disso se você ver um perfil desse denuncie não faça isso se você está pensando em entrar nesse mundo não vale a pena isso é dinheiro sujo não suje as suas mãos com isso siga o caminho certo correto gerando valor para as pessoas criando produtos que agregam a vida das pessoas gere o que eu chamo de ganha-ganha que você ganha quando a pessoa ganha as pessoas demonizam tanto a venda mas a venda é a coisa mais linda que acontece no mundo quando existe valor sendo trocado porque você dá dinheiro por algo que realmente vai ajudar na sua vida quer saber uma coisa que gera zero valor aí game quando você coloca seu dinheiro lá dentro você não ganha nada em troca quando você aposta o seu dinheiro ou você ganha ou você perde não existe a relação de ganha-ganha ou você ganha ou você perde é uma opção binária não tem como você e a casa ganhar ou você ganha ou você perde deixa eu te contar uma coisa no longo prazo você sempre vai perder e existe um ditado que chama the house always win ou seja a casa sempre ganha e deixa eu te dar algumas opções aqui se você quer seguir o caminho certo gerando valor pro mundo primeiro tenha em mente aqui dinheiro sujo não vale a pena independente da quantia se soubesse a quantidade de dinheiro que já me ofereceram aqui por divulgar a casa de apostas não é de se contar nos dedos esse dinheiro não vai te dar tranquilidade esse dinheiro nunca vai ser o suficiente é como se fosse aquela coisa que você pegou no episódio do Rick e Morty que eu te falei lá naquele estabelecimento daquele cara que eu te falei e você pegasse esse dinheiro e mesmo assim ele não te saciasse nunca vai haver saciedade pra dinheiro sujo segundo se você ganha e a pessoa ganha também não existe relação mais bonita do que isso não existe maneira melhor de você enriquecer sabendo que você não passou por cima de ninguém e terceiro crie produtos que realmente transformam a vida das pessoas você quer uma fórmula fácil pra ganhar dinheiro crie produtos que mudam a vida das pessoas pronto é mais difícil com certeza é porque se você quiser enriquecer é muito mais fácil fazer pelo caminho simples é muito mais fácil você roubar é muito mais fácil você apostar é muito mais fácil você enganar as pessoas e é fácil enriquecer se você quiser fazer desse jeito mas o jeito mais fácil não vale a pena vale a pena você é isso que vai te dar tranquilidade quando você deita sua cabeça no travesseiro enganar as pessoas e ganhar dinheiro enganando as pessoas nem de longe vai te deixar feliz não importa a quantidade de dinheiro que você ganha eu tô fazendo aqui uma previsão se você faz isso não importa a quantidade de dinheiro que você ganha você sempre vai ser infeliz porque esse dinheiro ele não vai te satisfazer crie produtos que eram valor pras pessoas e ajudam de verdade as pessoas e se você quiser aprender mais sobre como transformar a vida das pessoas ganhar dinheiro fazendo a coisa certa eu vou deixar um link de uma aula que eu vou dar aqui embaixo desse vídeo ensinando você a se tornar um gestor de automação ou seja montar automações pras pessoas ao mesmo tempo em que você recebe isso a gente tá vivendo na era da inteligência artificial hoje em dia não tem como mais os empreendedores influenciadores marcas negócios negócios online ou digitais sobreviverem sem o mundo das automações e sem o mundo da automatização é trabalhar menos e ganhar mais mas é ganhar mais do jeito certo e não enganando pessoas se você realmente quer trabalhar online quer ter sua renda online sem depender de fazer golpe palcatrua ou enganação com as pessoas trazer esse dinheiro sujo pra sua vida se você quer fugir disso aperta no link aqui na descrição desse vídeo e eu vou te ensinar como se tornar um gestor de automação e criar automações pras pessoas você ajuda elas e porque você ajudou elas elas vão te pagar esse é um dinheiro limpo esse é um dinheiro que vale a pena você ganhe e esse é um dinheiro que se você ganha ele no longo prazo ele sim vai te trazer felicidade vai te trazer paz de espírito além do retorno financeiro que você tem fazendo isso você vai saber de verdade que esse dinheiro veio pra sua vida porque você gerou algo de valor pro mundo agora todas as vezes que você ouvir falar do tal do iGaming saiba exatamente que é tudo isso que eu te falei aqui ganho as custas das pessoas pessoas que perderam a vida por conta das apostas pessoas que perderam tudo por conta das apostas se você se identificou com qualquer coisa que eu te falei aqui conta a sua história aqui nos comentários desse vídeo eu quero ler e quero ouvir o que aconteceu com você dentro desse mercado você não sabe o quão puto eu fico contando gravando o vídeo já fico com raiva imagina conta aqui pra mim a tua história que eu quero saber mais tá bom espero que você tenha curtido esse vídeo os links que eu te citei estão aqui na descrição se você quer aprender a gerar valor de verdade pro mundo desce aqui embaixo e se cadastra e aqui no final eu vou deixar outros dois vídeos pra você um sou eu que estou te recomendando e o outro é o próprio algoritmo do YouTube grande abraço até a próxima fique com Deus fui tchau